Música Para fixarmos melhor o nosso conteúdo de matemática sobre família numérica, eu fiz esse joguinho da memória, se referindo à família numérica de 0 a 9 para que eles fixem bem esse conteúdo. Então, essa brincadeira se desenvolve assim, eu tenho aqui outros números de 0 a 9 repetido, nós vamos virar todos os números, tá? Até os repetidos. Vamos embaralhar as pecinhas, vamos embaralhar. E agora nós vamos virar cada pecinha e a gente tem que encontrar o mesmo numeral. Então, eu escolhi esse aqui, opa, eu virei o número 3. Agora eu preciso virar outra pecinha e eu preciso encontrar o outro número 3. Ah, que pena, não foi dessa vez. Eles não são iguais, eles não são o mesmo número. A gente vira os dois e recomeça a brincadeira novamente. Vou escolher esse, número 2. Onde será que está o número 2? Ah, que pena, também não foi dessa vez. E assim a gente continua a brincadeira até que a gente consiga encontrar o mesmo número. Vamos lá? Opa, número 7. Deixa eu ver... Ah, encontrei! Número 7, número 7. Encontrei o numeral que eu tinha virado. A gente separa e continua a brincadeira novamente. Para fixar o nosso conteúdo de geografia, onde a gente aborda paisagem natural e paisagem modificada, foi criada essa atividade aqui de encaixe. Os alunos terão que olhar as imagens, analisar e colocar essas imagens no lugar correto. Aqui, por exemplo, eu tenho uma linda paisagem natural, mas que foi modificada na construção de uma ponte. Então, portanto, ela é uma paisagem modificada. Próxima imagem. Isso. Eles vão olhar, analisar e vão chegar à conclusão onde que eles vão encaixar essa imagem. Portanto, ela é uma paisagem natural. Analisando a próxima imagem, eu vejo uma bela paisagem natural, mas que sofreu uma modificação. Foi criada estrada. Então, ela deixou de ser uma paisagem natural, passou a ser uma paisagem modificada. Do outro lado, eles vão anexar no lugar correto, que é a paisagem modificada. E assim, a gente encerra a atividade de geografia. Fixando o nosso conteúdo de ciências, onde a gente aborda o conteúdo reino vegetal e suas partes, as crianças terão que anexar junto à gravura as partes que compõem o vegetal. Então, eu tenho aqui folha. Aonde que fica a folha? Aqui? Errado, né? Eles vão anexar as folhas no lugar correto. Tá? Depois, eu tenho flores. Será que eu vou anexar a flor aqui? Não, não pode, né? Assim vai estar incorreto. Então, a gente tem que anexar no lugar correto. A folha também. O fruto. O fruto. Será que eu posso colocar o fruto aqui? Não, né? Tá errado. Então, nós vamos anexar cada parte do vegetal no seu lugar apropriado. E por último. Raiz. A gente vai anexar no lugar correto. E assim, a gente finaliza a nossa atividade de ciências. Próxima atividade, também relacionada ao conteúdo de ciências, que fala sobre o reino vegetal. Nós temos aqui um quebra-cabeça. Que eles terão que identificar as partes e montar. Tá? Você vê que aqui, ó. Não deu pra montar. Não está legal. Mas, se ele anexar a outra parte, já estou conseguindo montar a gravura. E assim, eu finalizo o meu quebra-cabeça. E assim, a gente conclui a nossa atividade de ciências. Fixando o nosso conteúdo de história, onde a gente aborda o conteúdo família, convivência familiar, né? Então, nós criamos essa atividade aqui de dedoches. Onde tem vários membros aqui familiares. A criança terá que escolher, né? O que ela quer pra fazer a formação da sua família. Então, vamos supor, a criança escolheu esse rapaz aqui, mas não quer essa moça. Então, vai colocar no dedinho. Ah, escolheu essa daqui. Pra fazer o par com o pai. Então, vamos dizer, ficou pai, ficou mãe. Então, a criança também vai escolher. Se esse pai, se essa mãe, vai ter filhos. Quantos filhos que eles vão ter? A criança que vai olhando os desenhos. E aquela que ela mais se interessar, é que ela vai escolher pra fazer a formação da sua família. Então, ela escolheu essa menininha aqui. Mas, ela não quer irmão. Ela quer outra irmã. Então, escolheu isso aqui. E ela também quer que convivam com essa família um animalzinho de estimação. Então, escolheu o cachorrinho. Então, a própria criança formou a sua família. Agora, é só usar a criatividade, a imaginação, para brincar com esses membros da família. E ela também quer que ela seja um animalzinho de estimação. E ela também quer que ela seja um animalzinho de estimação. E ela também quer que ela seja um animalzinho de estimação. E ela também quer que ela seja um animalzinho de estimação. E ela também quer que ela seja um animalzinho de estimação. E ela também quer que ela seja um animalzinho de estimação. Obrigado.